Oi, pessoal, tudo bem? Olha que raridade eu trouxe. Hoje resolvi não aparecer, que hoje estou com um pouquinho de pressa, ando muito com pressa nessa época, né, gente? Vamos falar desse maravilhoso, que é um lançamento de 98. Um perfume que tem de topo, coco, ameixa de damasco, no coração tem pau-brasil, jasmin de alcarávia, tuberosa, lírio do vale e rosas. E no fundo, gente, tem baunilha, amêndoas, sândalo e almisca. Achei esse perfume maravilhoso, porém muito forte. Sabe o Dior Addict? Ele lembrou um pouquinho o Dior Addict. E ele lembra, sim, o EDT, porém esse é bem mais potente. Gente, isso é uma bomba! Bom, falou em Dior Addict, né, ele tem aquela coisa do Dior Addict. Eu não... Muita gente fala, ah, Dior Addict é insensado? Sim, eu acho um pouco insensado, só que esse aqui eu senti mesmo uma coisa insensada nele, sabe? Passei esse perfume umas 5 horas da tarde, sério, no outro dia o perfume tava no meu braço. 7 horas da manhã acordei o perfume no meu braço, projeta horrores. Não é perfume de usar em dias quentes. Isso aqui é pra usar quando tá gelado, na neve, né? É um perfumão, sim, pra quem gosta de bomba. É descontinuado, né, conseguir ele num desapego aí com uma amiga, numa troca. Não sei se vou ficar, porque eu faço muitas trocas. Fico com aqueles que são amores mesmo, tem alguns perfumes aqui bombinhas. Esse aqui é mais assim por relíquia, né? É um luxo esse perfume, um dos frascos mais lindos da Dior. É esse aqui, esse Pinotique Poison EDP. É isso, queridos. Foi só um breve vídeo dessa relíquia. Espero que tenham gostado, né? Foi assim, improvisei bem rápido. Um grande beijo pra vocês. Tá, então, se você deseja essa relíquia aí, existe ainda em alguns grupos, né? Eu consegui esse aqui com uma amiga aqui perto, né? É um perfumão. Vou pensar qual destino ele vai tomar. Mas, por enquanto, estou aqui sentindo ele e pensando. Mas é maravilhoso. Mas, na minha opinião, eu ainda prefiro o EDT, porque é mais leve, né? Esse aqui, por ser mais incensado, não consigo usar. Mas é um perfume assim, viu? Olha. Postei ele aqui num grupo. Muita gente querendo. É maravilhoso. Só que eu não aguento pelo incenso, que eu achei ele bem forte. Ainda prefiro o Dior Addict, em questões, assim, de ser forte, né? Então, amados, um beijão. Até breve com novos perfumados.